O que que veio de longe pra cá? Quem veio de longe? Vem de onde mesmo? Você? Ô, hiperão das nemes! É da mesma facção de Betinho, é? É outra? Pior? Eu sei que é pior, tô ligado. Ibirité? É ruim também? É ruim também? O pessoal de hiperão falou, ixi! Seu nome, irmã? Seu nome? Vem sozinha, Carol? Solteira? Ou ninguém gosta de você? Tá guardando no lugar? Ibirité? Você faz o que lá, Ibirité, Carol? Uma gráfica que faz panfleta, essas coisas assim? Maneiro. Trabalha na igreja? Trabalho. Qual a tua função lá? Mídia. Mídia? Coisa boa. Por que você não tá de preto? Só por baixo, lembra? Qual a tua igreja lá, Carol? É Carol, não? Batista tradicional? Renovado. Renovado, já dá um... Glória a Deus, já... Fala em língua já, o batista tradicional que não fala muito em língua. Eu não curto muito essa coisa de Espírito Santo, senão... Olha os previterianos rindo. Ai, meu Deus. Os predetinados. Tua igreja lá é grande, Carol? Quantos membros tem lá tua igreja? Sabe, não? Que... Que... Que mídia é você que não é? Você não conta? Mas você... Mas você conhece um negócio chamado balanço? Você que... Membro. Tu não se envolve tanto assim, a porta... Ah, não sou tão comprometida com a igreja, a porta é de saber. E tu tá solteira quanto tempo? Ela jogou uma peidada aqui. Já foi casada? Não. Solteira não tá uma vida toda. Chora não, cara. Vai ter. A esperança para o ferido. Sua tia? Nem sua tia quer você. Olha só aqui. Ela veio com a tia. A tia sentou lá atrás e falou, não, vamos ficar lá. Vai que essa maldição pega. Bodada, bodada. Veio de carro, Carol? Pra carro? Veio de Uber. Ribeirinha até entra Uber, então. Ainda entra. O pessoal de Ribeirão, é todo mundo assim. Qual é a igreja de vocês lá, Ribeirão? Assembleia. Não, mas aí é mais fácil perguntar. Quem é assembleia? Quem é assembleia? Sempre tem. Tu balança o árvore, cai 35 assembleia. A assembleia é unânime, né? Mas o reto é teto. Ei, meu. Ei, tá muito matado. Aí, faz um intercâmbio lá, ó. Pra ver se... Aqui, ó, caralho. Aqui, ó. Carol estourou a boa. Conseguiu um filho pra criar. Falou que o fofoqueirão meteu aqui, ó. Seu nome, meu irmão? Daniel. Daniel? Você mora lá em Ribeirão, tá na Copa do Leão, né, Daniel? Solteiro, Daniel? Ah, por isso, Carol. Tu curte a dona de gráfico, assim do nada? Quantos anos, Daniel? Combina, Carol? Muito novo. Muito novo. Carol já tá com 30, passou de 30. Ah, Carol. Encalhadora, quer escolher e dar, não é? Moleque meteu lá de cima, aqui, ó. Cara, muito novo. Três anos de diferença, Carol. Pelo amor de Deus. Por isso que você tá solteira mesmo. Além de morar mal, ainda escolhe porque a escolher... Na condição que tu tá, se vier o coxo, tu tem que pegar, pô. É porque as irmãs empoderadas só acendeu. Eu não gosto de qualquer coisa. Aí fica assim, ó. Dona de gráfico, com dinheiro. Aí, ó. Já arrumou a sugar mami, já. Daniel, meu. Calma que a gente vai chegar lá, Carol. Vamos saber também os interesses financeiros. É importante. Tá mais de queda, Daniel. Calma aí, ó. Os fofoqueiros não se aguentam. Calma aí. Calma aí. O... Combina muito. Tu imprime, ele vende. Ele fica só na rua, aqui, ó. Taca, 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 taca. Promotor de vento que cê sabe que é panfletista. Cê sabe que é promotor. Tu é promotor de vento. Vende o quê? Yorgut. Yorgut. Não sabe nem falar Yorgut. Tadinho, Daniel. Ô, Daniel, me ajuda. Yorgut. Largatixa, né? Daniel fala em bíblico, tá? Ô, Daniel, me ajuda, Daniel. Cê entendeu? Yorgut. Entendeu? Não é um falão, pô. Tá podendo escolher mesmo, não, cara. Fica de boa. Ó, assembleia, ó. Tu já tá no Antônio Batista Renovado. Daniel já fala em língua. Fala em língua pra dar uma rodada, né? Eu tô rapazinho. E Bíblico é pertinho, Daniel? Nada é impossível pra Deus. Felipe, translador, Felipe? Só quem é bom de bíblia sabe. O pessoal tá boiado, ninguém sabe, né? É... Pessoal nu. Viaja nu em mim, não, sério. Tem carro, Daniel? Moto. É, pra quem anda de Uber, a motinha já não... Num ruim, marca um encontro, já faz a entrega. Caraca, velho, daqui, ó. Vou monetizar, Carol, entendeu? Já marca pra lanchar, abre o aplicativo, já entrega. Já ganha e já... Tá maluco, pô. E aí você... Quanto tempo de crença, Daniel? Faz o quê na igreja? Baterista. 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 Alô, 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 alô. O Espírito Santo revela, eu falei. Tu curte batera? Oi? Não sei o que... Ih, traumatizou. Se a gente tem um negócio de um trauma aqui... Quer fazer um gabinete, Carol? Tem algum pastor aqui pra orar pela vida de Carol? Vamos ver o pastor ali, falou ele até aqui, ó. O senhor é de qual igreja, pastorzão? Quadrangular. Quadrangular, viu? Deixa eu... Deixa eu 10% e ele resolve pra tu. Mas é isso aí, ó. É isso aí, você tem... Calma, corta o teu arroba no Instagram, Carol. Tá fechado o seu Instagram? Não, tá aberto? A Carol já tá com preguiça. Burocracia, né, Carol? Dá uma preguiça, burocracia. Daniel também tá podendo escolher... Olha, ele já tá com o Instagram aberto, lá, ó. Moleque, esse vídeo vai dar muito bom, Nilce. Eu falo pros casados e salva a vida do solteiro, entendeu, Carol? É isso aí, ó. É isso mesmo. Instagram, Carol. Tu tá acompanhado. Tá querendo pagar de Salomão agora? Moleque tá do lado... Do lado da Moreira aqui, ó. Arroba, arroba. Fofoqueiro na alta, né? Daniel, vamos fazer o contrário. Que é mais fácil que... Como tu é... Tu é caraplégico, assim, do... Tô doendo, tô doendo, né? Passa o teu arroba, anota aí, Carol. Não, passa pra mim. Ei! Eu tô aqui, o show é aqui. Quanto é o arroba, Daniel? Daniel Olive 85. Arroba Daniel Olive... A pessoa vendo essas desesperadas, eu tô anotando aqui, viu? Ela falou assim, Carol não quiser, eu quero. Ah, não, não, não. Achou! Vai, Carol! Vai, Carol! Próximo show de casado, Carol já pode vir. Só tamoストra, vai, Carol! Não, não, não.